Olá, boa tarde para vocês. Está no ar a primeira edição do Boletim em Tempo deste sábado. E há uma semana para o Dia das Mães, o movimento nos cemitérios da capital é grande. Cerca de 50 mil pessoas são esperadas para o próximo fim de semana. Esses irmãos fazem limpeza diária no túmulo da família. A mãe deles morreu há mais de 50 anos e com a chegada do Dia das Mães, a saudade aperta. É uma saudade que nunca passa. A gente sempre está com o coração sempre partido, mas a gente sempre vai levando para ter um caminho para a luz para eles. Eles costumam visitar o túmulo da mãe em todas as datas comemorativas. E olha que hoje é até um dia especial. Na iluminação, dia das mães, dia da data de aniversário dela. Hoje é o dia do aniversário dela. Apesar de já ter gente visitando as mães que já se foram, aqui no cemitério São João Batista, zona centro-sul da cidade, o movimento ainda é tranquilo. Já aqui no Tarumã também não é diferente. A movimentação deve ser maior a partir desta próxima semana. O Dia das Mães é uma das datas que mais movimenta os cemitérios da cidade. A expectativa é que 50 mil pessoas visitem os seis cemitérios da capital. É a segunda data de maior movimentação. A primeira é o Dia de Finados e a segunda é o Dia das Mães, que fica bem próximo também ao Dia dos Pais, que também tem bastante movimento. Os vendedores já estão preparados para o Dia das Mães. Por causa da grande movimentação nos próximos dias, eles dizem que as vendas de velas e flores vão ser boas. Com certeza, o Dia das Mães a expectativa é faturar um dinheirinho. Todo ano, no Dia das Mães, a expectativa é de pelo menos 80% comparado ao Dia do Finado. Para o Dia das Mães, a Semusp trabalha com a limpeza dos cemitérios desde abril. Nós estamos em operação de limpeza desde o início do mês de abril, né? E temos uma equipe de 80 servidores fazendo a manutenção. No momento está no cemitério, é parecida, mas no decorrer da semana vai passar novamente em todos os cemitérios. Os quatro cemitérios da zona rural também estão recebendo serviços de limpeza. Policiais militares da ROCAM prenderam quatro homens por tráfico de drogas. Dois deles, fuzileiros navais. Com os suspeitos, foram apreendidos cerca de 50 quilos de drogas. O repórter Bruno Fonseca conta os detalhes. Pois é, os fuzileiros navais da Marinha do Brasil, Kaique Nogueira Rês Pacheco e Antônio César Souza da Silva Júnior, eles foram presos na noite desta sexta-feira, junto com Pedro Paulo Militão da Silva e Júlio César Ramos, com 50 quilos de maconha do tipo skunk. A droga pertencia a Pedro Paulo e Júlio César. E os militares foram presos no momento em que receberiam dois quilos de entorpecente. De acordo com a polícia, os quatro homens foram presos depois de uma denúncia anônima, informando que os dois fuzileiros navais estariam fardados e iriam fazer o transporte de entorpecente. Depois da denúncia, os policiais abordaram os militares que estavam em uma motocicleta e Pedro Paulo e Júlio César estavam dentro de um Corolla, um carro de luxo, na Avenida Tancredo Neves, no bairro do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Os fuzileiros, eles confessaram que receberiam uma certa quantia em dinheiro para entregar a droga para uma terceira pessoa que não divulgaram o nome. Ao todo, cinco quilos de droga foram encontrados dentro do carro de Pedro Paulo e Júlio César. Depois disso, os policiais foram até o condomínio residencial no Parque das Laranjeiras, onde encontraram mais 45 quilos de droga e R$ 4 mil em espécie. Pedro Paulo e Júlio César confessaram que moravam em uma das casas e que pagavam aluguel de R$ 2.500 no local onde guardavam entorpecentes. Os suspeitos foram levados ao 16º DIP. A Marinha, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, informou que os dois fuzileiros ficarão detidos em organização militar e vão ficar à disposição da Justiça. Eu volto com você no estúdio. Solidariedade e inclusão. Foi assim à tarde de hoje no Centro de Saúde Ocupacional do Japiim. Profissionais da saúde emitiram laudos que ajudam na inserção de deficientes físicos no mercado de trabalho. Edgar é deficiente auditivo e está há três anos sem trabalhar. A falta de laudo médico o impedia de conseguir um emprego. Eu acho boa a oportunidade que eles estão dando agora aqui. Tenho certeza que com esse laudo em mão eu vou ser empregado. Luiz também passa pela mesma situação. Ele participou do mutirão para tirar o documento e agora está mais confiante de que vai conseguir um trabalho. Exige muito esse laudo para a gente entrar no mercado de trabalho. Agora com esse laudo fica melhor para mim, para eu entrar no mercado de trabalho e dar uma melhoria melhor para os meus filhos. E esse é mesmo o principal objetivo do mutirão. Incluir as pessoas deficientes físicas no mercado de trabalho. Porque assim como Edgar e Luiz, muitas delas não conseguem emprego ou perdem benefícios por não terem o laudo da pessoa com deficiência. As empresas têm as vagas, mas infelizmente não têm as pessoas capacitadas com a devida qualificação. Aí nós nos prontificamos a emitir o laudo tanto de PCD na área auditiva, visual e física. Esse é o nosso trabalho hoje. E isso propicia 80, 100 pessoas adentrarem no mercado de trabalho nessa cota de PCD. Só nesse sábado foram atendidas cerca de 150 pessoas nesta clínica na zona sul da cidade. Aqui o laudo sai na hora. Todas as pessoas que apresentam limitações auditivas, que tenham déficit de audição, problemas visuais, que não tenham condições que sejam cegos de olho, ou tenham visão subnormal nos dois olhos e que apresente alguma deformidade física que possa ser enquadrado como deficiente. Vitor passou por exames visuais. Ele perdeu 100% da visão em um dos olhos. O lado importante também é conseguir, sem caminhar, que é para uma empresa, trabalho já. Essa foi a quarta edição do mutirão de inclusão. E os organizadores pretendem ampliar o projeto, principalmente para os deficientes físicos que não conseguiram terminar os estudos. Então há uma preocupação nossa desenvolver parcerias, com a possibilidade de aumentar o nível de escolaridade deles através da Secretaria de Educação, a nível supletivo, e que a gente possa encaminhar ao mercado de trabalho que atenda as reivindicações necessárias. Qual seria a reivindicação? Que eles consigam melhorar o nível de escolaridade. Além de facilitar a vida dessas pessoas, o mutirão também ajuda na formação dos voluntários. Rodrigo participa pela quarta vez. E para ele, isso vai ser fundamental em sua formação acadêmica. Esse projeto que a gente faz, é um projeto que aplica o ensino à extensão. Então aqui a gente pode ver, na prática, o que a medicina do trabalho e as perícias médicas oferecem para nós como futuros profissionais. Os serviços prestados pelo mutirão são gratuitos. A próxima edição está prevista para o mês de julho. A primeira edição do Boletim em Tempo termina aqui. Mas fique ligado, porque daqui a pouquinho tem a segunda edição. Até lá! E a próxima edição do Boletim em Tempo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.